Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo e amiga ouvinte Olá você nosso seguidor nas redes sociais Nós estamos iniciando mais um estudo Das mensagens do Espírito Emmanuel Publicadas na coleção Fonte Viva Psicografia de Chico Xavier Das edições da Federação Espírita Brasileira Esse nosso programa, ele é um programa gravado Mas você pode entrar em contato conosco Fazendo perguntas, solicitando qualquer tipo de esclarecimento Apresentando sugestões, reclamações, o que você necessitar Nós temos alguns canais de comunicação Primeiro você tem o telefone 21-3386-1400 No horário comercial Pelo WhatsApp 21-984-86-7633 Ou ainda você pode utilizar O nosso e-mail Estudo de Emmanuel Arroba RadioRioDeJaneiro.am.br Nós ficamos aguardando então O seu contato Para nós Podermos responder Nós temos o nosso programa também Uma reprise Aos sábados às 23 horas 11 horas da noite E no nosso site Você pode encontrar Os quatro últimos programas gravados No Youtube Rádio Rio de Janeiro Barra Playlist Você vai encontrar Todos os programas até o de hoje Inclusive Então Iniciando Nós vamos estudar No dia de hoje A mensagem Número 56 Êxitos e insucessos Do livro Pão Nosso Que será lido pelo nosso locutor Cláudio Ferreira Êxitos e insucessos Sei viver em penúria E sei também viver em abundância Paulo Capítulo 4 Versículo 12 Em cada comunidade social Existem pessoas numerosas Demasiadamente preocupadas Quanto aos sucessos Particularistas Afirmando-se ansiosas Pelo ensejo de evidência São justamente As que menos Se fixam Nas posições de destaque Quando convidadas Aos postos Mais altos Do mundo Estragando Desastradamente As oportunidades De elevação Que a vida Lhes confere Quase sempre Os que aprenderam A suportar a pobreza É que sabem Administrar Com mais propriedade Os recursos materiais Por esta razão Um tesouro amontoado Para quem não trabalhou Em sua posse É muitas vezes Causa de crime Separatividade E perturbação Pais Trabalhadores E honestos Formarão Nos filhos A mentalidade Do esforço próprio E da cooperação Afetiva Ao passo Que os progenitores Egoístas E descuidados Favorecerão Nos descendentes A inutilidade E a preguiça Paulo de Tarso Na lição A igreja de Filipos Refere-se Ao precioso Imperativo Do caminho No que se reporta Ao equilíbrio Demonstrando A necessidade Do discípulo Quanto A valorização Da pobreza E da fortuna Da escassez E da abundância O êxito E o insucesso São duas taças Guardando elementos Diversos Que Contudo Se adaptam Às mesmas Finalidades Sublimes A ignorância Humana Entretanto Encontra No primeiro O licor Da embriaguez E no segundo Identifica o fel Para a desesperação Nisto reside O erro Profundo Porque o sábio Extrairá Da alegria E da dor Da fartura Ou da escassez O conteúdo Divino Então como nós Vimos aqui Nesta página O Emmanuel Ele trabalha O êxito E o insucesso De uma maneira Bastante interessante Em que ele coloca Que basicamente Tudo é Ensinamento Tanto o êxito Quanto o insucesso Vai nos permitir Aprender alguma coisa Que é exatamente O que nós estamos Fazendo aqui Neste planeta De expiação E provas Nós estamos Aprendendo Estamos nos melhorando E o êxito E o insucesso São ferramentas Que A bondade divina Coloca À nossa frente Para que nós Aprendamos Uma série Uma série De coisas Muito Importantes Uma série De experiências Para que a gente Possa evoluir Espiritualmente Na referência Aqui da página Ele coloca Uma fala De Paulo Na carta Aos Filipenses Capítulo 4 Versículo 12 Em que Paulo diz o seguinte Sei viver em penúria E sei também viver Em abundância Esta afirmativa De Paulo É muito interessante Que mostra Que ele aprendeu Tanto com a penúria Como com a abundância E a vida dele É farta De ensinamentos Porque no início Da vida dele Ele Um Romano Hebreu Ele Aprendeu Tudo o que tinha E foi treinado Naquela época Para ser um dos dirigentes Dos hebreus Ele tinha um conhecimento Muito grande Família Abastada Então todos os recursos Da abundância Ele teve Disponível Os recursos Econômicos Os recursos Do aprendizado E ele teve As questões Políticas Enfim Em tudo Ele teve Abundância E depois Na sua Isso tudo Como Saulo Ainda como Saulo Depois ele Quando faz a sua Transformação Em que ele passa A ser Paulo Depois do encontro Com Jesus Ele passa Por muitos Momentos De penúria Penúria real Vai para o deserto Passa dificuldades Em todos os lugares Onde ele pregou E ele instalou As igrejas Ele acabava De certa forma Sendo expulso Em muitas comunidades E passou fome Passou frio Passou muitas dificuldades Mas persistiu E chegou a ser Esse nosso Paulo de Tarso Tão conhecido Tão admirado E um Exemplo Dos melhores Que a gente pode ter Depois do Cristo Paulo fez uma transformação Muito grande Em uma Existência É claro que ele vinha Preparado já De outras Foi só Ser despertado E aí Ele realmente Fez um trabalho Fantástico Externo Criando as igrejas Divulgando A doutrina Cristã Espírita Para os gentios Mas ao mesmo tempo A transformação Interna Que é essa Que foi a mais Importante De perseguidor Ele passou a ser O divulgador Da doutrina Do Cristo Então nesse contexto É que ele escreve Uma carta aos Filipenses Em que ele coloca Várias Informações E nós vamos Dar uma Recapitulada Em pequenos trechos Dessa carta No capítulo 4 Ele inicia Aqui então Rogando aqui Uma série de Informações Agradecendo E no Versículo 3 Ele coloca Peço também A ti Meu verdadeiro Companheiro Que ajudes Essas mulheres Que trabalham Comigo No evangelho E Com os meus Outros Cooperadores Cujos nomes Estão no livro Da vida Então é interessante Que ele vem Pedindo para que Alguém ajude Essas pessoas Exatamente Para que a igreja Permaneça firme No seu propósito Então Uma pessoa De bem Que tenta Realizar um trabalho Desse de Divulgação Da doutrina De evangelização Das pessoas Ele sozinho Não vai conseguir nada Então ele precisa De pessoas Outros cooperadores E como ele coloca Que o nome Dessas pessoas Eles podem estar Esquecidos Na nossa história Nas próprias comunidades As pessoas Não os reconhecem São trabalhadores Anônimos Mas o mais importante O nome deles Está escrito No livro Da vida E essa Ninguém apaga E Deus Sabe exatamente O que Cada um fez Então Paulo nos Exorta No Versículo 4 Ele diz o seguinte Regozijaivos Sempre no Senhor Outra vez Digo Regozijaivos Ou seja Nós temos que estar Sempre felizes Com as oportunidades Que nós temos De cooperadores E de pessoas Que podem nos ajudar A que a gente Progrida Como pessoa E como sociedade Então isso é muito importante E ele completa Seja a vossa equidade Notória A todos os homens Perto está o Senhor Então Essa palavra Equidade Hoje é tão um pouco usada Mas ela tem o sentido De julgamento justo De senso de justiça De respeito A igualdade dos direitos E esse talvez Seja hoje Um dos Maiores desafios Para nós Todas as vezes Que a gente tem que fazer Qualquer tipo de julgamento Qualquer tipo de avaliação Primeiro Respeitar Os direitos De todos Então Respeitar o direito Não é só dizer Ah eu respeito É respeitar Realmente Entender a posição Se colocar no lugar Do outro E entender Os direitos Que ele tem Os legais Que estão nas leis Dos homens Mas principalmente O direito Que Deus colocou Todos nós Igualmente Então Essa busca Dessa igualdade Ela é fundamental Para cada um de nós E aí ele reforça Perto está o Senhor Então todas as vezes Que nós tivermos Que tomar qualquer decisão Fazer qualquer julgamento Que nós tenhamos Exatamente Essa equidade Porque Jesus Está por perto Deus Está dentro de nós Na nossa própria consciência Captando Tudo aquilo Que a gente está fazendo E aquilo Qual foi As nossas intenções Quais foram As nossas intenções Ele também está captando Aqui Paulo ainda continua Não estejais Inquietos Por coisa alguma Antes As vossas Petições Sejam em tudo Conhecidas Diante de Deus Pela oração E súplica Com ação De graças Então aqui Um ensinamento Que eu considero Muito importante Primeiro Nós não temos Que ficar inquietos Nós normalmente Quando temos Algum desafio Pela frente Qualquer mudança Na própria sociedade Nos nossos costumes A gente fica inquieto E ele diz Não fique inquieto Com coisa alguma Mas Ore a Deus Ore Suplique E agradeça Então Essa é a atitude Que o cristão Deve ter Orar Primeira coisa Meu Deus Me ajuda Meus irmãos Superiores Da espiritualidade superior Me ajudem Suplicar Suplicar mesmo Nós temos limitações Como seres humanos Como espíritos imperfeitos Que ainda somos Então nós devemos Suplicar Suplicar Coragem Para encarar Os problemas As dificuldades Suplicar Serenidade Para poder ter Essa igualdade Essa equidade Esse equilíbrio Suplicar Forças Para seguir em frente Para não Fraquejarmos E Paulo E Paulo Dizia Ainda que com Joelhos Desconjuntados Que nós possamos Prosseguir Na caminhada Então isso é importante E Ele ainda nos lembra Uma coisa Muito importante Que às vezes Nós esquecemos Gratidão Nós temos que agradecer Sempre a Deus Tudo que é colocado A nossa frente Porque tudo é Para nosso bem Até aquilo que a gente Acha que é um mal É para o nosso bem Uma doença Por exemplo Ah, estou doente Estou mal Por que que Deus Me deu essa doença Bom, ele deu essa doença Para nós Para nos mostrar Que alguma coisa Está errada Na nossa conduta É uma parada Para a gente Rever O que que nós Estamos fazendo Com o nosso corpo Esse templo Sagrado Que Deus colocou Para nós Será que eu não Estou estragando O meu corpo Com coisas Que eu não deveria Com excesso de comida Talvez Com bebidas Com tantas outras coisas Com maledicência Com mal juízo Das pessoas Com raiva Tudo isso Está destruindo O meu corpo Então Nós temos Que estar atentos Que as doenças Elas vêm Como alerta São talvez Um dos insucessos A gente quer fazer As coisas E não consegue Porque está doente Mas a doença Faz exatamente Nós voltarmos Para cada um De nós E fazermos A oração A súplica E agradecer Porque Deus Está nos dando Oportunidade De melhoria De aprendizado Paulo de Tarso Com a divindade Com a divindade E aí com isso Naturalmente O meu coração E o meu pensamento Está em Cristo Que é o maior modelo Que nós já tivemos Aqui na terra Então com o pensamento Então com o pensamento Em Cristo Nós vamos relembrar Os exemplos Que Cristo nos deu As orientações Que ele deixou Para nós Para que a gente Haja De acordo Com a doutrina Cristã Ou seja Para praticar O bem Permanentemente Paulo de Tarso Continua Quanto ao mais Irmão Tudo o que é Verdadeiro Tudo o que é Honesto Tudo o que é Justo Tudo o que é Puro Tudo o que é Amável Tudo o que é De boa fama Se há alguma Virtude E se há Algum louvor Nisso Pensai Então Nós temos Oportunidade Enormes Oportunidades Enormes De verificar Que tudo o que é Colocado na nossa Frente é para o nosso Aprendizado A verdade A honestidade A boa fama Quer dizer Você mesmo Constrói Aquelas virtudes Que a gente está buscando Algumas que a gente Já começa A conquistar Algum louvor Quando alguém Se refere a nós E nós Pensemos em tudo isso Tudo o que acontece Para nós É para o nosso Aprendizado E ele continua O que também Aprendestes E recebestes E ouvistes E viste em mim Isso fazei E o Deus de paz Será convosco Olha o exemplo Ele é um exemplo Para nós Porque realmente Ele passou Por tudo isso E essa tranquilidade Essa certeza Que ele passa Para nós Ela é muito importante E aí Ele complementa Muito me regozijei No Senhor Por finalmente Reviver A vossa Lembrança De mim Então As pessoas Se lembraram dele Então ele está Ele está muito Agradecido Está muito Regozijado Feliz Pois já vos Tinhas lembrado Mas não Tinhas tido Oportunidade Ou seja Ele lembrava Das pessoas Mas não tinha Tido oportunidade Ainda se dirigir A cada uma Delas E aí ele completa Não digo isso Como por necessidade Porque já aprendi A contentar-me Com o que tenho Então não é uma Necessidade individual Mas é um reconhecimento Que ele tem A amizade E as pessoas Que contribuíam Para que ele pudesse Fazer o seu apostolado E no versículo 12 Que é o que o Emmanuel Separou para nós Ele ainda coloca aqui Sei estar abatido E sei também Ter abundância É uma outra tradução Em toda maneira Em todas as coisas Estou instruído Tanto a ter fartura Como a ter fome Tanto a ter abundância Como a padecer necessidade Então Todas as situações Em que nós passamos Elas têm um propósito E ainda que a gente Não entenda esse propósito Nós devemos agradecer A Deus Porque nós vamos tirar Alguma experiência Algum ensinamento Dali E ele complementa No versículo 13 Posso todas as coisas Em Cristo Que me fortalece Então Quando nós fizermos Qualquer atividade Nossa Se nós colocarmos O Cristo em primeiro lugar O seu modelo Nós temos a certeza De que ele está Nos fortalecendo Porque a gente está Do lado Da verdade Porque nós estamos Na honestidade Nós estamos buscando Ser puros Ser bons Amáveis Então Isso tudo É porque O Cristo Nos fortalece Sem o Cristo Vai ser muito difícil A gente vencer Ele venceu E quer que nós Vençamos também Temos que fazer A nossa parte E aí Voltando No texto Do Emmanuel O Emmanuel Destaca Em cada Comunidade Social Existem pessoas Numerosas Demasiadamente Preocupadas Quanto aos Sucessos Particularistas Ou seja As pessoas Querem se destacar Querem aparecer De alguma forma E ficam Ansiosas Por essa Evidência Querendo Que seja Reconhecida E são exatamente Essas pessoas Que quando estão Nas posições De destaque Elas já estão Aparecendo Mas quando elas São chamadas Para os postos Mais altos Do mundo Elas estragam Tristemente Ele coloca aqui Desastradamente As oportunidades De elevação Que a vida Lhe confere Traduzindo Para o nosso Linguajar Bem simples Elas se perdem Quantos Companheiros A gente conhece E às vezes Até mesmo Nós Quando a gente Começa A ter algum Destaque Em alguma coisa A gente Trabalha A nossa vaidade O nosso orgulho E a gente Acaba perdendo A oportunidade Do aprendizado E começa A fazer Coisas erradas Começa a falhar E aquilo que era Um êxito Começa a ser Em sucesso E aí a gente Tem que recomeçar O trabalho O Emmanuel Ainda nos Coloca aqui Quase sempre Os que Aprenderam A suportar A pobreza É que sabem Administrar Com mais Propriedade Os recursos Materiais Realmente Neste momento Em que A maioria Das pessoas Estão Em recesso Social Estão Nas suas Casas É muito Típico Isso aqui Quem está Acostumado Com muita Fartura Com muitos Recursos Estranha Ter que ficar Em casa Ter que Gastar Pouquinho Ou se está Faltando Alguma coisa A pessoa Se sente mal Mas aquele Que já está Acostumado Com pouco Ele se Adapta Perfeitamente E ele Aprende A lidar E ele Completa Um tesouro Amontoado Para aquele Que não Trabalhou A sua Posse É muitas Vezes Causa De crime Separatividade E perturbação As grandes Fortunas Quantas Vezes Nós vemos Os pais Trabalhadores E honestos Formam Os filhos No esforço Próprio E na Cooperação Afetiva Então na Verdade Eles ensinam A pescar A dar Valor A tudo Em contrapartida Existem Outros Que Por egoísmo Por descuido Favorecem Os seus descendentes Na inutilidade E na preguiça É comum Fortunas Enormes Verdadeiras Grandes Instituições Que fazem um bem Enorme Quando passa Para os herdeiros Os herdeiros Não dão valor Destroem Tudo aquilo Que foi construído Nas gerações Anteriores Então como é Importante A experiência Do esforço Para conquistar As coisas Para depois Dar valor Então tudo aquilo Que a gente diz De mão beijada Aquilo que recebe Sem muito esforço A gente não dá valor E Paulo de Tarso Então nessa lição A igreja de Filipos Ele fala Do precioso Imperativo Do caminho Do caminho Aquilo que é Obrigado Que a gente Passe Que é O equilíbrio Nós temos Que ter equilíbrio Em tudo Nós temos Que demonstrar Que a necessidade Do discípulo Ela tanto é Da valorização Do pobre Da pobreza No caso E da fortuna Da escassez E da abundância Viver com o necessário Quando você tem Você pode usufruir Quando você não tem Você está resignado E aceitar perfeitamente Aquilo ali Se eu tenho Excesso Que eu compartilhe Que eu treine A minha caridade Então O Emmanuel Nos coloca Que o êxito E o insucesso Eles se adaptam Às mesmas finalidades Sublimes Quer dizer A ignorância humana Entretanto Encontra no primeiro No êxito O licor Da embriaguez A pessoa se perde E no segundo No insucesso Identifica o fiel Para a desesperação É a frustração É a baixa autoestima E ele ainda Complementa para nós Que isso é um erro profundo Porque o sábio Que é o que todos nós Devemos buscar ser Extrairá da alegria E da dor Da fartura Ou da escassez O conteúdo divino Na fartura Ou na escassez Na alegria E na dor O que é que Deus Está colocando Na minha vida Para que eu possa Aprender Para que eu possa Me melhorar Para que eu possa Evoluir Fica aqui A nossa reflexão Vamos aprender Com todas as nossas Experiências E agradecer a Deus Pelas oportunidades Que nós temos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier Música Música Música